Next level rima esperta Cansei de comer quieta Um além de tipo completa Dá um bomb tipo profeta Ironia tipo de quebra Eles pensam que eu sou cobra Vamo passear na minha toca Quebra com essas vistas sofoca Beleza? Vocês escolhem A pessoa que começa, ela termina Brenos começa E aí? Fechou? Trinta segundos, trinta sessenta Não, não sei o do meio O som do meio O som do meio Já não começa então Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Quero ver ou quero ver E o que vai escorrer Sangue Desses dois banal Melhor você parar porque o rap é sentimental O meu plano tá que ele é mais celestial Quando eu pego do mic eu entro Plano espiritual E é isso que acontece Jonão que já reflete Pra acabar com os dois Um otário e um pivete Melhor você parar porque aqui você não compete A pista tá salgada então você tá com diabetes É isso que acontece, você não entenderá Por isso que daqui agora você desistirá Sua estrela no céu jamais se apagará E é seus corpos no chão onde Jonão ele estenderá Satisfação família Tem vindo a batalha tá na casa Estudantes Guarulhos certo? É isso mesmo aí Ele falou que a pista hoje tá salgada tudo bem Cê sabe que no verso Eu mostro que aqui eu vou mais além Sabe por que rimando eu vou te falar Eu sou skatista surfista o mais doce da vida é o salgado do mar Ae cê vem mas cê não arruma Sabe que eu faço o verso agora se acostuma Sabe por que rimando cê nem veio de puma Eu vim pra azedar trutão tá bom ainda falta açúcar E ae cê pode vim tentar Sabe que eu faço o verso certamente Vim pra argumentar Falou até de salgado cê não é MC Hoje cê conhece a clara e salgada tô te matando em Baurueri É plano espiritual Só que eu sou bem mais perverso Eu sou Chico Xavier É de lá que vem meus versos de usar Como é que eu faço? É nessa rima mano passa aqui nesse compasso A pista tá salgada eu mando na moral Engraçado pista salgada pra essas suas rimas sem sal Pô! Você não passa tá ligado? O que tá vim que vai chegando e te amassa pô! A rima mano é bela E minha mente é fera Por isso sabe cê prospera É seus versos sem sal e meu verso salgado entope sua artéria Então olha como é que eu faço Cê sabe né meu mano que agora eu te amasso Atope suas artéria e causa um infarto Falto no tempo e interrompo o dia do seu parto E talvez se vai parar no verso mano já não Cê sabe né que eu faço nessa improvisação Eu vou dizer Eu represento bem mais piracicaba aqui do que você E ae olha como é que eu faço mano Fico feliz por ver você crescendo e ver rimando Mas sabe né meu mano também veio de baixo Mas cê bateu de frente comigo hoje eu te esculacho Vem 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 Uou 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 Ele é de piracicaba Mas é um sequela É aquele lá Que pira Se acaba Sua panela Cê vem mas sabe cê não arruma nada Vou fazendo o verso sabe que essa é improvisada Você é o jonão Não faz improvisação É o MC do ratinho Cê quer queijo? Não sei Se você acha que é bom mas não é E mano sabe né mano cê tá na sola do pé Esse daqui é o Tavim E mano eu to no hino Pelo tamanho eu não sei se ele ta vindo ou se ta indo Não vem falar que é decorado ao cover do Tiaguinho Se não acabo com você nesse caminho Voa lá Uou 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 Demorou 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 Ae 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 Esses dois com uma bala Vou ter que abater Uma parada escrito aqui no RAP Você fala muito a merda pode ver Seu Chico Xavier é minhas poesias Nem ele pode ler E é isso que acontece Aqui eu já te mostro Por isso que aqui agora Esse é nos esforços Sua onda é de açúcar Mas eu não me gabo Você é um pica-pau e toma açúcar no seu rabo É isso que acontece É só as ideias Por isso que eu destruo aqui nessa alcantéia Cê representa a fira mais que eu meu amigo Vai pro pré nacional Depois cê vem pra falar comigo É complicado Eu rimo nesse instante Eu to rimando desde quando sua mãe era gestante É isso que acontece Eu vou te acabar Cê tá chegando agora Cê acha que pode superar Por isso mesmo que eu vou matar Só porque eu dei um hype Agora eu to aqui pra te botar no teu lugar Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Os dois melhores vão pra mais um bate e volta aqui mano Vocês vão gritar pros dois que vocês mais gostaram nesse round Certo? Vamo lá Por ordem de rima Vamo lá 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 Aí mano, sabe que eu tô chegando nessa fita agora, mano, eu te mato na moral Eu vou intercalando agora aqui Uma coisa, mano, que eu te explico, pode pá E cê falou pra eu conversar contigo No dia que eu chegar no pré-nacional Exatamente é pré Foi o pré-nacional, você só ficou no quase Quem no quase não conquista Ah, quem no quase não conquista Melhor você parar porque não é pinta de artista Então cê tá ligado que esse é o confronto Caguejando desse jeito, eu vi que pro nacional Cê não tá pronto Tá ligado, seu fudido Tá ligado, seu fudido Eu te mato, tá rendido E se cê tivesse pronto, você não tinha perdido Falou, bala, bala, você não é meu parceiro Melhor você parar porque você não é verdadeiro Cê sabe porque que eu sou traiçoeiro Quem quer fuder com a vida do próximo Sempre se faz de primeiro Fala que eu não tenho pique de artista Mas sabe né, mano, eu tô artista Eu sou bom malandro, eu sou conquistador Com pique de artista e naquilo jogador Demorou, vou te falar aqui, eu não me calo Jogador sub-15, estilinho do São Paulo Aí cê tá ligado, eu vou te acabar Enquanto cê joga aqui no campo, João da Neymar É sub-15, mano, sabe que te esculacha Eu sou sub-15, bota no time da 10 e a faixa Porra, sabe eu sou verdadeiro Sub-15 cê é um bosta, sub-15 e artilheiro Cala a boca quando cê não é verdadeiro Melhor você parar porque cê tá no meu terreiro Você é 10 e faixa, falta de respeito Enquanto cê é faixa branca No rap Jornal é faixa preto Barulho pra batalha Família, quem acha que o Jornal foi superior? Barulho e mão pra cima Quem acha que o Tavim foi superior? Barulho e mão pra cima Tá parecido, tá parecido Só uma mão pro Jornal, por favor Só uma mão pro Jornal, quem acha que ele foi superior Beleza, pode abaixar Uma mão pro Tavim Quem acha que ele levou, levanta a mão E vai ter que contar, eu achei bom Tem que contar, mano Beleza, vamos começar pelo Tavim então Você conta, você conta Eu conto Quem acha que o Tavim foi superior? Fica com a mão levantada, por gentileza Vou começar por aqui, ó Não cabe a mim, cabe a ele, meu irmão É isso, mano Que porra é essa, mano? Não entendi também, né? Barulho pro Jornal aí, rapaziada Tamo junto Pronto Momentos aleatórios Vamos para a próxima batalha Cês tão curtindo as batalhas? Nem preciso de velocidade Não conheço todas as ruas da minha cidade Liaturas querem me encontrar Mas tô na ilusão Seu Juxo do Itaj Joga mais Coldain nessa Sprite Tudo roxo, observa a noite